Alessia Ai, adoro a música, esquece-se Alessia 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 Ain't Alessia Eu encontrei um sonho, que eu poderia falar com você Um sonho, que eu não posso chamar minha própria Eu encontrei um sonho, que eu nunca conheço Você smile, você smile Oh, and then the spell was cast And here we are in heaven For you are mine Ele Ele